Música Programa do Rangel está no ar, claro, e você sabe, aqui vem quem tem história, hein? Falando em história, essa pessoa revolucionou o Brasil, revolucionou o mundo Quando se trata de música gospel, quando se trata de comunidade Eu, 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 eu quero é Deus Vem pra cá, pastor Marcos Vinícius, comunidade de Lópolis Sobrando o Rangel, prazer de receber meu amigo Vem pra cá, vem pro sofá do Rangel Pastor Marcos Vinícius, que coisa boa te receber aqui Que prazer, sabe que sempre foi um sonho, né? Eu sei que o senhor ouviu muito isso, mas hoje realizado aqui E tendo no sofá do Rangel, no programa do Rangel Que apresentasse pra você, hein? Pastor Marcos, como que foi a revolução, assim, comunidade de Nilópolis O senhor estando à frente, aquele... Que foi uma revolução, né? Foi, foi Geralmente se vinham cantores solos e se vinham bandas Mas, de repente, vocês vêm inovando com o ministério Pode dizer, o ministério da igreja, a comunidade Sendo pioneiro disso no Brasil O que o senhor nos conta? Conta aí, eu não sei nem perguntar direito pra esse homem aqui, gente Bom, a gente, 85, 80 Nós tivemos, assim, momentos bons em Nilópolis Festivais, né? Tivemos um número de 10 festivais, eu acho Então, ali tinha o Jorge Aragão, o Catedral Cantou com a minha irmã Fez um solo, ganhou melhor intérprete e tal E eu vinha compondo Cantando, mas junto com a minha mãe e com a minha irmã E foi engraçado que o primeiro festival que eu entrei, eu ganhei E eu só sabia tocar três notas É, Mito, realmente, o cara já entra ganhando E o pessoal com aquela banda metaleira E eu ganho o festival com violão Eu não entendi nada, nem eu entendi Quando chegou no final Primeiro lugar, eu fiquei assim A ficha começou a cair Então, começamos naquela caminhada Quando chegou, sei lá, no décimo festival Assim, foi uma coisa muito complicada Porque eles disseram assim Não dá mais pra continuar a ter festival Só ganha os mesmos e tal E eu tava ali no meio dos mesmos Então, acabou o festival Foi uma frustração imensa E, de repente, trazem pra Nilópolis Levaram pra Nilópolis a comunidade Que era da Vila da Penha Onde está a Lini e tudo Eles foram pra lá fazer um grupo familiar E me disseram que tinha uma comunidade lá Que, quando cantava, acontecia Eu já conhecia Deus chama todos os povos E todas as nações Nós já cantávamos na prebiteriana Essa música Quando eu conheci a galera Eu, assim Tem nada com o mito no sábado Ah, não tem E a cabeça dessa música Inclusive é o Ronaldo Paulo Ronaldo é ela Ah, é? Eles estavam lá Quando eu chego na igreja Lá na Vila da Penha Eu fui impactado Fiquei na porta da igreja E não saí E o diácono teve que me empurrar Pra me colocar lá Olha Aí o pastor Marco Antônio Estava pregando Sobre o leão da tribo de Judá Ele estava pregando Quando ele acabou de pregar Eu fiz uma música Ele acabou de pregar Aí eu fui lá Como se eu pudesse fazer isso Catuquei Ele falou assim Pastor O senhor não me conhece não Sabe quem eu sou Mas eu fiz uma música Quando o senhor Ele olhou pra mim Me desdenhou Total, né? Falou Como é que ele vai comprar uma música? Não tem violão Não tem nada Como é que ele compôs? Agora aqui? É, meu filho Legal Aí eu virei as costas Quando eu viro as costas Vem um rapaz Falou assim Cara, você é o Marcos Vinícius Lá de Nilópolis Cara, você é o compositor O que você está fazendo aqui? Eu vim aqui, cara Dessa loucura Desse louvor E inclusive eu fiz uma música Mas o pastor não me deu bola não Ele me pegou Me levou no pastor Me deram um violão Aí eu cantei A primeira música que eu cantei Na minha vida em comunidade Eu nunca Era em MPB Era aquela onda toda De E eu cantei Jesus é o leão da tribo de Judá Jesus foi quem se deu em meu lugar Foi morte de cruz Que o meu Jesus morreu em meu lugar Em meu lugar Em meu lugar Que amor tão grande Declarado Se fez homem para me salvar Este amor nunca pode ser Nunca comparado a outro amor Pois ninguém nunca se deu por mim Que amor tão grande Numa outra semana Eu estava na banda da comunidade Da Vila da Pé Aí cantei Na hora Na hora No próximo eu já coloquei lá Batei em palmas todos os palmas Sacudiu tudo Ali as coisas começaram a acontecer Assim que você chegou então na comunidade No mesmo dia Eu não demorei nada Juntei no louvor Que impressionante E como se deu a gravação? Foi rápido também? A gravação foi em 90 Quando eu fiquei 5 anos de zelador da comunidade Eu larguei emprego Larguei tudo E fui para lá Falei assim A minha vida vai ser isso aqui Eu vou ser zelador da igreja Eu vou poder compor Eu vou poder isso E fiquei 5 anos Eu pensei que eu fosse morrer de zelador Não tinha opção Não tinha nada A gente não sabia nem onde gravar Não existia isso para a gente Em 90 ali era difícil E acabou que a gente encontrou o S8 Fomos gravar E foi um episódio muito legal Porque ele fazia teste para gravar Como é o nome dele? Eu me lembro dele O Elane fez teste Tinha uns 5 bandos para fazer teste E eu Aí ele foi Eu era o último Aí ele foi fazendo o teste Só cantava Só gravava quem ele É legal Tá bom Não, tá ruim Vai estudar Primeiro Ele desqualificou O segundo desqualificou O terceiro Foi só limando Limando Chegou em mim Ele perguntou Vai tentar ainda? Aí eu falei assim Olha só Eu vou lá para dentro Eu vou tocar Você faz uma coisa para mim, amigo? Apaga a luz daqui Onde você está E eu fico lá Você fica me olhando Ele falou Beleza Todo mundo riu, né? Ele e o cara Falando assim Outro maluco Vai tomar uma buzinada na primeira Aí o que eu cantei? Descerá sobre ti Tua alma viverá Teu espírito renovará Comecei a cantar Ele falou assim Só para quando eu mandar Se eu para Eu falo Para, tu para Cinco minutos Dez minutos Quinze minutos E nada E aí eu falei assim Comigo ele fez diferente Foi embora e me deixou aqui Ele falou Foi embora e me deixou aqui Eu sou ruim mesmo Então Aí eu falei Alô, você está aí? Nada Saí, abri a porta Quando eu abri a porta Estava ele E o outro ajoelhado Chorando Eles estavam Eles estavam terminando a sociedade Não iam continuar mais O Chico, eu me lembro E aquela música Mexeu com as estruturas Daqueles dois E aí eu gravei Descerá sobre ti Que foi o CD Foi maravilhoso Eu produzii essa música Com o Alex É Eu estava de vocal Também não aguentei não Eu vou confessar Que o velhinho aqui Também deu uma fraquejada Porque passou um filme Na minha cabeça Aí eu comecei a chorar também Você produziu depois É O Alex se regravou Ah, o Alex Ela é em K Num disco só de músicas consagradas Ele escolheu Fez um cata-cata E essa música do Marcos Vênis Entrou no CD Aí foi difícil E a capa Era o mapa do Brasil Quando eu acabei De compor essa música E comecei a cantar Veio uma menininha Tinha uma favela do lado Tem até hoje Da comunidade de Nilópolis Ela veio com o mapa do Brasil Ela cortou na gilete E falou assim Ô Marco Ô Marquinho Toma aí Deus mandou eu te dar isso aqui Quando eu olhei Era o mapa Aquele mapa Daquela menina Você pode ir lá Descerá sobre ti É o mapa que eu fotografei E fiz a capa Que coisa Então fez tudo aí Um sobrenatural Um sobrenatural Desde o início Você quer coisa Você quer pior do que isso Eu vou te contar Eu sou uma máquina de história Fique à vontade Eu estava Na Quinta da Boa Vista E a melodia Fazia aqueles eventos 50 mil pessoas Clamor pela paz Eu estou lá no meio De repente De repente Alguém sobe lá Uma banda E canta Descerá sobre ti E eu lá no meio Aí a comunidade gritando É nossa É nossa É nossa É maluco Falando que a música é dele E aquelas 50 mil pessoas Cantando Descerá sobre ti Porque eu tinha um programinha De cinco minutos Que o Jonathan Vendeu pra mim Lembra Jonathan Vendeu pra mim Cinco minutos E com aquela música Eu cantava E o programa era onde? Na melodia Cinco minutos Cinco minutos Eu tocava meia música E dava uma palavrinha Com aquilo ali Cinco minutinhos Aquela música soprou E o Jonathan está morando lá em Portugal Portugal? Ele me liga de vez em quando É Eu depois falo Eu não vou falar o apelido dele aqui Senão quase que eu falei Vou dar o WhatsApp dele aqui Pro pessoal pro crânio Ah tá bom Se tiver alguma cobrança pra fazer Tô brincando Então na verdade te abençoou Muito Foi canal de bênção Eu devo demais ao Francisco Silva Todos os CDs que eu gravei Eu ia lá Falar Pai O que que você me diz Ele Dão a Deus maior Eu quero é Deus Aí quando eu cantei pai Aí tem um momento que eu falo Paizão Pai grandão Aí ele falou Cara isso aqui não é coisa de pai de santo Não cara Pai grandão O Francisco Silva mandou Ele era assim mesmo Aí eu falei assim Falei Chico Lembra que na sala dele tinha as montanhas Aparecia as montanhas ali na barra Ali Eu falei assim Dão uma olhada naquela montanha Ele falou assim O que que tem? Não é um Deus grandão que fez? É né Vou tocar essa música aí Pai estourou né O pai estourou na melodia também Tudo que estourou começou Melodia Quando que veio por exemplo A Deus maior A Deus maior veio em 96 E qual o número de disco? Ah que ela vendeu um milhão e meio Sim Um milhão cópias vendidas É um milhão e meio Mas era o volume O volume Qual é o primeiro CD O segundo Foi tipo 100 A gente foi A gente nunca vendia menos que 100 Era incrível Mas quando chegou No Eu Quero É Deus Aí foi um papo de sete Não é Deus maior Foi qual o CD da ordem? Quem vendeu mais CD Foi incrível Foi Eu Quero É Deus Sete milhões de cópias Vendeu mais que o Não chegou nem perto O Não é Deus maior O Não é Deus maior Ele foi uma música Que ninguém sabia Da onde era o CD Mas da ordem Ela estourou na boca do povo né Da ordem numerada Qual foi o CD Que você gravou Que teve o Não é Deus maior Por exemplo Foi o Levantaria Minha Casa Mas foi o primeiro O segundo ou o terceiro CD? Foi o terceiro Foi o quarto O quarto CD E o quarto CD Vendeu bem mais Bem mais Que o primeiro Que o segundo E o terceiro Isso aí também É outra coisa sobrenatural Porque a lógica É depois que aparece Se eu estou errado O mito Me corrija Sempre tem a febre Depois diz que dá uma caída Ou mantém Geralmente cai Mas ele manteve A gente tocou em Minas Gerais Não sei se foi na Pampulha Marcos Era aí no final O gran finale Foi Não é Deus Maior Foi Novo Sonho Catedral No palco Abraçados E estava muito cheio Lotado Não Eu me lembro Que o produtor Com a garrafa de uísque Você lembra daquilo? Eu quero ouvir Não é Deus Maior É Exatamente Ele amava a música Foi na Gamelheira não Foi na Pampulha Foi um negócio incrível Lotado Lotado demais Eu quero é Deus Eu gosto muito Mas assim Não é Deus Maior Ele é um Ele é um hino É um clássico É como se fosse um hino da harpa Não tem Não tem onde você Puxa essa canção Que alguém não cante As criancinhas já Já nascem cantando A canção Então esse foi o quarto O Quero é Deus Foi depois? Foi Depois Foi depois Foi o quinto Logo depois? Logo depois Eu quero é Deus Foi tão forte Tão forte Nós ficamos cinco anos Sem gravar Não tinha como gravar não Ali tem Aquele está feliz Deus saia essa nação Celebrar com júbilo ao Senhor Ali tem Ali foi um CD que estourou Todas Tudo Foi uma atrás da outra Não teve como Então Como gravar outro Com um CD daquele Camiseta Toça na cabeça Era Era A pirataria Fazia Do meu lado assim No auge da pirataria Às vezes a pessoa pensa assim Será que a gente vai conseguir Outra não a Deus maior Para o próximo CD? Aí acabou que superou A expectativa Deus saia essa nação Também está dentro Do Eu Quero É Deus Não Foi um CD Incrível Um CD que Eu fico pensando assim Como é que Deus foi muito maravilhoso Com a gente Agraciou E quantas pessoas também Através desse CD Foram abençoadas E dê sucesso a todos Passou Quais até Até hoje São mais pedidas Sendo nos shows Na igreja Mas tem uma Em especial ou não? Tem Tem a pai Pai como eu confio No teu amor Em Belo Horizonte Por exemplo Que eu vou muito Gente O pastor Domingo agora Que passou Eu fui cantar Pai Ele não conseguiu pregar Ele falou assim Da minha infância Eu até ganhei Um presente no final Eu me amarrei Gostei demais Tirei foto Ganhei um dinossauro E me chamaram De dinossauro Rex Olha só Que coisa Me amarrei Eu sou o dinossauro Do mundo gospel Eu sou um dos Vocês, nós E nós estamos aí Monstro O outro está aqui O tiranossauro está aqui É o primeiro Que cantou Que pulou Que jogou Todo mundo para cima Então eu me considero O papai dessa galera Que chegou e pegou Esse show de prefeitura Que também o Alex Essa galera do Novo São Também Gente É fora do comum A gente sai O Rafael O Rafael saia do camarim Subia no palco Para ver esses caras O Catedral também O Catedral era também Incrível Porque O Catedral tem que vir aqui O Kim abria a boca E não cantava Todo mundo cantava Todo mundo cantava Ele economizava demais Ele cantava a primeira frase Bocheis Não, já é Bocheis Então aquela galera É uma turma forte Graças a Deus Eu estou com 62 anos E fazendo essa obra aí Pelo Brasil Japão três vezes Já ouvi coisa no Japão Que eu Eu chorei tanto no Japão Chorei tanto no Japão Que eu pensei Que eu fosse morrer De tanto que eu chorei As pessoas cantando As nossas músicas E dando testemunho De cada canção E um dos testemunhos Que quando foi o tsunami Lá em Fukushima A água veio O pastor estava no terceiro andar Ele correu desesperado Para poder fazer com que As mulheres Eram 12 mulheres Quando ele chegou embaixo Não deu mais tempo Elas estavam cantando Não a Deus maior Em japonês E a água fez assim Rapaz Não atingiu a igreja Isso aí De um assembleano roxo Assim Para você ouvir uma coisa dessa Eu não esperava Ele falando aquilo Eu me arrebentei todo Eu pensei Se eu não sair de mim Eu vou morrer Você ouviu uma canção Aprendeu uma música Em japonês É claro Eu canto em todos os idiomas Eu sou bom em inglês É mesmo Uma das vantagens do streaming É que o Marcos Vinicius Ele viu o alcance Da obra dele lá no Japão Hoje em dia Sempre no final do ano A gente recebe o relatório De quantos milhões de ouvintes Quantos países A gente recebe o relatório Do Deezer Spotify Aí Hoje a gente tem Esses dados Mas antigamente não Às vezes você chegava Numa cidadezinha Né Marcos Que você falava Bicho Aqui ninguém vai conhecer Minha música Não é possível Todo mundo cantando a música Poxa A gente espera vocês aqui Há 15 anos Era um sonho A comunidade Assim Juntos A comunidade Conseguiram viajar Pelo Brasil todo Ou não conseguiram Atender tudo Olha Nós viajamos Brasil todo Claro que Todas as cidades Não dá Mas o Brasil De ponta a ponta Todos os estados Ponta a ponta Tem um lugar Que eu quero ir muito Portugal Portugal Vem pra cá Pra cá Lisboa Tá te esperando A gente foi Estados Unidos Mas Portugal não Eu tenho um filho Que bora em Londres É mesmo Dez anos Ah que top Europa Mas quer dizer Que a comunidade A música Claro que chegou Faz tempo Mas vocês não foram lá Passou o máximo Nós fomos na Argentina Bolívia Argentina foi campeão Eu fui na Bolívia Foi uma Eu volto pra contar a história Eu tô meio A gente ficou preso Na Bolívia E foi muito Não pode contar agora A história é essa aí A gente atravessou Você foi preso junto Mito A gente foi cantar Em Guajaramirim Quando a gente chega Aí o pessoal Vai lá Comprar um teclado A gente foi lá Quando a gente comprou A policial Prendeu a gente Não podia comprar um teclado Não podia E foi uma encrenca Em relógio A gente queria comprar as coisas A gente foi num barquinho Quando a gente entrou Num barquinho E foi uma guerra E aprenderam o nosso teclado E no meio daquela batalha toda E vai, não vai Puxa daqui Puxa de lá Algema Desalgema Foi muito triste Chegou a ser algemado Sete pessoas Sete Tinha adolescente no meio Foi uma loucura Aí quando eu falei assim Deus está vendo tudo Quando eu falei Deus está vendo tudo O chefe lá Que eu não sei Que era Deu-lhe um soco na mesa E falou assim Libera esses Esses caras aí Que eu não dei Ou no meio não Vai embora E pegamos tudo Aquela bagulhada Jogando na cabeça Entramos no barquinho Assim E fomos de volta Para Guajará Mirim É um lugar longe Aliviado Aliviado Boliviado 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 Foi muito O Brasil é muito grande As histórias Acho que não dá Por isso que eu perguntei Se conseguiu A música eu sei que chegou Mas vocês pessoalmente Talvez não tenham conseguido Conseguiram Brasil todo E hoje Como vocês estão hoje Em questão de agenda Ainda naquela Frenético A gente está meio lá Meio cá Vê a pandemia Tudo Pós pandemia É outra realidade hoje Uma coisa interessante Que eu estou curtindo muito Claro A gente fez Montes Claros A gente fez Aracaju A gente está fazendo Rumbanda Mas eu estou sendo atraído Por um lado Por um momento incrível As igrejas Cara, como é que eu estou Cantando a igreja E o que está acontecendo Eles Eu começo a cantar É um chororô Eu começo a cantar É testemunho De pessoas que ressuscitaram De pessoas que ficaram curadas Pastores A maioria dos pastores Hoje Foram embalados Pelas canções Da comunidade de Nilópolis Uma delas Eu sou Todo mundo Não tem como É desde Desde De 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 Eu estou Ouvindo Cada Testemunho Que eu estou Impactado Com tudo isso É É incrível Isso Porque Temos A geração De agora Respeito A geração De agora E Eu aprendi Na minha escola De princípios Que devemos honrar A quem tem honra E As coisas Se passam Muito rápido Mas por exemplo Quando Uma pessoa Igual o senhor Qual Deus levantou Na nossa Na nossa Nação Eu vejo Uma história Que É até Difícil De se repetir É mesmo As pessoas Mais de três décadas As pessoas Que tem sentado Aqui Que Deus tem Nos privilegiado Como o pastor Marcos Ministro É difícil De se repetir A história Porque hoje Uma música Entra Mas ela passa Muito rápido É nem um ano É seis meses Agora A geração Que tinha dez anos Agora É considerada Outra geração De seis em seis anos Por causa da velocidade Da internet E das coisas Seis anos Já é considerada Outra geração Que coisa E é difícil Acontecer isso De novo Não que não aconteça Mas Mas as músicas Vêm e vão Mas músicas Como as suas Ficam Até a gente Fazendo música Hoje Ela se torna Descartável O momento está difícil E hoje em dia É mais fácil Tem mais facilidade As igrejas investem Todo mundo Que tem pelo menos Três décadas De estrada De pista A primeira década Foi muita dificuldade Então isso torna Até a história Mais bonita Muita dificuldade Sim, dá para fazer filme Quem sabe Vem o filme aí Do professor Eu tenho que fazer Um podesquete Posso sentar Todo mundo aqui Só de histórias Histórias incríveis Engraçadas Conta aí para mim Pastor Marcos Para mim não Para o público Que está vendo Para nós todos Uma história Uma daqui Eu acho engraçada Uma engraçada mesmo Aquela que muita gente Eu não sabe Passei inédito Aqui do programa Todo mundo Chegamos lá Na Kombi de farinha Todo mundo junto A terra do Padre Cis Como é que é o nome? Crato, né? Aí chegamos No aeroporto Chegamos lá mortos Três horas da manhã O camarada falou assim Ó Van branca A van é branca O camarada De calçadinhos E camisa branca Beleza Chegamos no aeroporto Tinha 43 vans brancas O camarada Olha o camarada Levantou a mão Fala É ele? Entramos na van Meia hora O cara perguntou Para onde vocês estão indo? Não era aquela van Não era aquela van Cara, não era aquela van E aí? Volta para o aeroporto O camarada estava dormindo Lá não sei aonde O outro Isso aí foi que ano? Tem tempo isso Já rolou muita coisa Porque a minha Logo me veio a cabeça Será que tinha celular Igual agora? Ou não? Celular? Não tinha não Não tinha não Não tinha Não tinha o zap Eu peguei errado Eles tiveram que esperar Chegar lá Para ver o que fazer Não E outra história Para mim foi a mais chocante Porque quando eu entrei na apoteose Eu entrei na apoteose Aí gritaram assim Com vocês Comunidade Nilo Eu entrei que nem um furacão Mas eu entrei Eu entrava né Eu não entrava devagarinho Só que deixava uma caixa de som No meio do caminho Cara Então a caixa no meio Assim Um retorno Cara Do jeito que eu vim Eu fui Eu dei-lhe uma canelada Voei Dei-lhe uma cambalhota E caí assim E aí galera A galera A galera A galera pirou A galera pirou E eu todo ralado Segundo A terceira A terceira foi em Cuiabá Chegamos em Cuiabá Falei O Robs Robs Esse palco está legal Não Não Vamos pisar aqui Se você pisasse aqui A madeira Pum Era palco minado Aí o pai Vai devagar A gente chama de palco minado Ih cara Tem uns lugares certos Eu vou no sapato Vou no sapatinho Que vai ficar legal Aí tamo lá né E pá Pá Na casa de meu pai Deus sai dessa relação De repente escutei aquele barulho assim Não é legal aquele barulho que eu ouvi Eu quero é Deus Aí Tem Começou Aí quando eu olhei O Robs Olhou pra mim A gente pulou Exatamente na mesma hora Cara Nós dois Quando a gente pula a taba A gente some A gente some no palco Efeito especial O Robs De guitarra Continuou tocando a guitarra E aí subimos Todo arranhado Lascado Todo mundo ia pro camarim Falou assim Que Que momento incrível Foi aquele Foi o melhor momento do show Foi ensaiado O que aconteceu ali A gente foi até morrido Pô é um palco Na verdade foi um livramento Foi um livramento Mas vocês subiram e continuaram Subimos e continuamos o show Não pode parar não amigo Sangue quente Sério Alguém podia Ninguém ligou Faz igual vocês fizeram Gente se fosse hoje Hein Mito Se fosse hoje Tava tudo registrado Tava tudo na internet Não era Não tinha essa coisa É o prato do celular Não era todo filmado Não tinha esses registros todos Mas ficou na história Marcos No Alvares Cabral Em Vitória Eu tava no meu palco O Alex veio correndo Pra subir no meu palco Mas era um pouquinho alto Aí ele bateu com a pontinha Aí veio arranhando a canela Assim Caiu Aí voltou Depois ele subiu no meu palco Ficou de costas Aí eu falei Eu tocando Eu falei Tá ruim Ele falou Tá doendo pra caramba Mas da frente Ele tava rindo lá Mas a canela Ficou assim E o show continua Ninguém ficou sabendo Tá tudo certo Olha Pra fechar as histórias Eu tenho uma história Chocante Linda Maravilhosa Quando eu fui pra Manaus Pela primeira vez Eu fui tocar num colégio Público Estadual E quem bancou Foram todos os alunos Do colégio Quando foram Pegar o cachê Era um saco de moeda Desse tamanho Saco de moeda Magnus Pensa nisso Um saco de moeda Aí eu pensei assim Pensei comigo Poxa Vou doar Vou doar Essa oferta Pra escola Pra que que eu fui fazer isso Quase que eu fui lixado Porque Era tudo Que eles queriam Era ofertar Pra nós Nem eles sabiam O que tinha Dentro daquele saco De dinheiro De moeda Então foi um momento Assim Gente Eu já passei momentos Incríveis Mas esse pra mim Toda vez que eu tenho Que contar uma história Uma história Mais séria Mais espiritual Você imagina Essa tá no meio Quatro mil adolescentes Pré-adolescentes Jovens Cantando a tua canção E assim Era o sonho Da gente Levar a comunidade Aí aqui a gente Entra até em outros parâmetros Que dava pra começar Outra entrevista Falando da oferta Que aprendizado Que coisa linda Enquanto muitos retém Muitos criticam Eles dando de coração Com amor Semeando em terra fértil Porque semear na comunidade De Lopes Na terra do pastor Marcos Com certeza Foi terra fértil A gente vinha de uma história A gente não podia Rejeitar Dez CDs Quinze CDs Cantava por cem CDs Era uma coisa que As pessoas falavam Vocês não podem fazer isso Como não? A gente tem que fazer A gente não A gente não A gente não A gente não podia imaginar Que um dia eu ia morar Na Barra da Tijuca Numa mansão A gente não podia imaginar Que minha mãe ia morar Num apartamento Na Barra da Tijuca Que todos os meus Familiares hoje São abençoados Eu não imaginava isso Que isso ia acontecer comigo Nem imaginar Quando você olha pra trás Você Você fala assim Caramba A gente vai pra aquele versículo Jeremias No ventre da sua mãe Eu te escolhi Te separei Então o que está escrito Vai acontecer E o que estava escrito Vai acontecer Se eu olhar E pensar Pô eu fiz isso Eu fiz aquilo Eu não fiz nada Eu só fui Eu fui andando Fui caminhando Então as minhas histórias Hoje quando eu vou Para as igrejas Eu quero contar isso Eu quero contar Como é que eu cheguei Aí eu mesmo pergunto E eu mesmo respondo Não sei Só sei que eu fui escolhido No ventre da minha mãe No ventre da minha mãe O Senhor me escolheu Escolheu todos Que estão aqui E todos Que estão me ouvindo aqui E a história Vai acontecer Não tem como não acontecer Vai acontecer Tá bom Obrigado Pastor Marcos Você tem aí Algum conselho Para deixar As comunidades Banda Como quiserem chamar hoje Essa rapaziada nova Que está chegando aí Alguma coisa Para acrescentar Para a gente Hoje no programa Do Rangel Fique à vontade Eu acho que é isso Eu acho que a gente Tem que Acreditar no que está fazendo E é para Deus Para Deus Para Deus Vamos fazer Vamos acontecer Vamos ministrar Eu acho que tudo O que aconteceu comigo Eu deixo um registro Nada aconteceu Fora da igreja Eu sou igrejeiro Eu sou fruto De um pastor americano Que me levou Para Natal E eu vi Ele abriu uma igreja Eu vi a esposa dele Orar de sete da manhã A duas horas da tarde Eu sou fruto disso Eu sou fruto De um pastor Que morreu Pregando no púlpito Fui embora Eu quero morrer Cantando Ou pregando Deus Pum Fui Me leva Eu quero Eu quero isso aí Eu quero estar cantando Eu quero estar indo Então é a minha história Tenho pedido a Deus Então Gente Para começar o ministério Tem que começar lá no altar Se começar lá no altar Diga a mim Todo mundo que está aqui Vai dar tudo certo Algum projeto aí Novo para esse ano Um DVD Tudo pronto E nós vamos lançar um DVD Músicas novas Inéditas E músicas antigas Vai ser É a volta do dinossauro Rex Comunidade de Nilópolis Vamos cantar para a gente Então meu pastor Bora Crie em mim Ó Deus Um coração puro Estou indo Lindo No palco do programa No Rangel Pastor Marco Vinícius Comunidade de Nilópolis Crie em mim Ó Deus Um coração puro Que é nova É um espírito Inabalável Não retires de nós não O teu espírito Não retires de nós O teu espírito Quero aprender Quero aprender com os meus erros E não mais cometê-los Sei que não vai ser tão fácil Não Mais difícil é continuar no erro E viver no mesmo desespero E ficar pra trás Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser O quê? O homem segundo o coração Eu quero ser Eu quero ser O homem segundo o coração Crie em mim Crie em mim Ó Deus Crie em mim Ó Deus Um coração puro Ingo é nova Ingo é novo Um espírito Inabalável Não retires de nós Não retires de nós O quê? Do teu espírito Não retires de nós Teu espírito Vamos pra cima agora Sim, ó Quero aprender com os meus erros E não mais cometê-los Sei que não vai ser tão fácil, não Mais difícil é continuar no erro E viver no mesmo desespero E ficar pra trás Quero ouvir vocês Eu quero ser Um homem segundo o coração Eu quero, 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 quero ser E eu vou ser um homem segundo o coração de Deus Um homem segundo o coração de Deus Um homem segundo o coração de Deus Pastor Marcos Vinícius O programa tá demais, hein? Ó, não sai daí porque eu tenho agora ele Que é um dos maiores compositores do Brasil Canta demais também Meu amigo, o pastor Eliezer Francisco Quem planta fé Cole milagres E vê o impossível acontecer Se você crer Você vai ver Você vai ver O milagre de Deus acontecer Há situações difíceis de enfrentar Momentos que pensamos em parar Projetos, sonhos, planos Tentamos conquistar Mas o tempo passar E a aflição vem nos tocar Mas Deus nos fez promessas Tudo é possível Eu ao que crer Tenha fé e não desistir Um milagre vai acontecer Quem planta fé Quem planta fé Colhe milagres E vê o milagres E vê o impossível acontecer Se você crer Se você crer Você vai ver Você vai ver O milagre de Deus O milagre de Deus acontecer Você vai ver O milagre de Deus acontecer Mas Deus te fez promessas Mas Deus te fez promessas Mas Deus te fez promessas Tudo é possível Ao que crer Tenha fé e não desistir O milagre vai acontecer Quem planta fé Quem planta fé Colhe milagres E vê o impossível acontecer Se você crer Você vai ver Você vai ver O milagre de Deus acontecer Se você crer Se você crer Se você crer Você vai ver Você vai ver O milagre de Deus acontecer 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 Obrigado, Eliezer Francisco Que benção, canção maravilhosa Ali na participação do mito no teclado Bom demais Se inscreve aí no programa do Rangel Canal do Youtube, programa do Rangel Se inscreva, aperta o sininho E dê aquele like, ok? Programa do Rangel chegando aí a mais um fim E você já sabe que esse programa é transmitido Para mais de 20 rádios Lisboa, Rio de Janeiro E aquela rádio gospel Aquela boa rádio que está pertinho de você Na tua cidade, tá? E para alugar uma roupa bonita assim E se vestir bem, claro que é a Lu Rodrigues O meu vestimento A minha vestimenta vem de lá Lu Rodrigues, a sua melhor loja no Rio de Janeiro E ainda eu quero falar para você De som de microfone Nossos microfones todos aqui São Kadosh Programa do Rangel Vem sempre com a gente, banda! E a Lä defense A Lä A Lä A Lä A Lä E A A CIDADE NO BRASIL